Mais de 30 alunas de um colégio estadual denunciam que foram abusadas ou importunadas sexualmente por um professor. Os estudantes ou as estudantes contam que demoraram para tomar coragem e tornar isso público por medo e também pela falta de apoio da própria escola, em momentos em que foram relatar isso para a direção da escola e para outros coordenadores, mas que nada foi feito. A nossa equipe acompanhou e vai te mostrar agora o que está acontecendo, qual a reivindicação e o sentimento dessas garotas. A estudante de 15 anos não será identificada nesta reportagem. Ela conta que desde o começo do ano foi assediada pelo professor. Quando a gente vai tirar alguma dúvida com ele, ele geralmente se abaixa na nossa carteira e fica passando a mão na coxa, no rosto, na cintura. A mãe já vinha percebendo um comportamento diferente da filha, com crises de ansiedade e notas baixas. Ela começou com nota baixa desde o começo do ano, bem baixa em relação às outras matérias e também tinha muitas saltas na matéria dele. Então eu questionava com ela, a gente não gosta da aula dele, ou inventava uma desculpa que o professor era isso, ou esqueceu o caderno. Então eles não contavam para a gente, muitas mães não souberam antes. Acho que não sei se foi vergonha, não sei o motivo, mas não contaram. Além desta jovem, outras várias alunas contaram que foram assediadas pelo professor de artes deste colégio no bairro Boa Vista, em Curitiba. São meninas com idade em torno de 15 anos e que trouxeram relatos graves aos pais. O professor, eu fiquei sabendo que ele está expondo foto minha e de outras amigas minhas em outra sala, mostrando para outros meninos, oferecendo como namorada, perguntando se pegaria ou não. Eu falei, não, isso jamais pode ser feito. Então, a partir daí, nós tomamos atitudes, chegamos e fizemos a denúncia ali junto ao colégio para que fosse tomadas as devidas providências. Você não deu bola? Você não fez uma brincadeira? Será que não foi uma brincadeira? Será que só não foi uma piadinha? Isso daí não existe, isso daí não existe mais. Não tem que ter piadinha, não tem que ter brincadeira. O lugar de um professor é lecionar, é dar aula, é instruir os alunos, entendeu? Instruir, inclusive, para que não aconteça esse tipo de situação. Eles são obrigados a fazer isso também. Segundo os pais, na ata da escola, já são mais de 40 alunos que relataram problemas com o professor. Meninas que contaram que foram importunadas. E meninos que teriam presenciado as cenas. Revoltada, esta mãe questiona por que os casos não foram investigados antes. Tem alunos que já saíram daqui a 4, 5 anos e relatam que já sabiam de caso desse professor. E nunca foi feito nada. Aí a gente questionou na reunião. E ele falou o seguinte, ele falou que nunca foi formalizada uma denúncia. Nunca foi formalizado. Por isso que eles não fizeram nada. Esse pai diz que um grupo de meninas levou o caso até a direção do colégio. E que a filha dele estava junto. Só que elas teriam sido constrangidas. Quando ela chegou em casa, me contou. Chamou o professor e ele confrontou. Colocou o professor frente às meninas. Frente às meninas. E daí ninguém olhou para a cara desse professor. E daí ela, o diretor, acho que perguntou assim, fala alguma coisa, vamos falar alguma coisa para ele? Daí responderam que não tinha nada para falar para ele. E daí ele ficou quieto, ficou olhando para as crianças e disse assim, é bom, ninguém quer falar nada, eu vou sair. Daí ele saiu. Mas ele foi chamado na sala, na direção. A gente está aqui achando que eles estão seguros dentro da escola. E não sendo assediados, né? Sendo tocados, escutando coisas, baixarias, né? Então é complicado, né? 181 é o Disque Denúncia. É claro que tudo isso está sendo apurado e a gente pode voltar nas edições aqui do nosso Balanço Geral com novidades a respeito deste caso que você acabou de ver.